Ei seus lindos, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer um novo mini avatar de graça aqui no Roblox Para de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox Eu te apresento um coach, a melhor loja de Robux barata do Discord Link no primeiro comentário fixado E se você quer aprender a conquistar o Robux, entre no link do meu perfil Primeiramente pessoal, vamos ver na parte do Purge Eu vou estar mudando aqui para o Roblox Boy, só para deixar com a skin básica E agora na parte do Marketplace, vamos ver na parte dos personagens E aqui a gente clicando nesses traços, vamos estar colocando aqui pessoal em 0 e 0 Depois vamos abaixar e colocar do menor ao maior preço E vai estar carregando todos os avatares grátis Primeiramente vamos estar pegando esse robô que se chama Junkie Bolt Esse robôzinho bem aqui Pessoal, para os bracinhos eu vou estar usando o bracinho da Woman, que é essa personagem bem aqui Mas você pode pegar outro bracinho que você gostar Eu gosto da Woman E para as perninhas a gente vai usar a Clarice, que é essa personagem bem aqui Então esses são os três personagens que a gente vai estar usando Agora vamos vir para a customização E vou começar aqui na parte da cabeça e corpos E iniciar primeiramente com o tronco Na parte do tronco eu vou escolher pessoal O tronco lá do Junkie Bolt Que é esse personagem aqui, olhem só Como faz diferença Esse aqui é com um quadrado, esse é com ele Deixa eu ficar bem menorzinho Agora vamos para a parte dos braços, tá bom? Como eu disse, os bracinhos não fazem muita diferença Você põe o que você gostar Então eu vou estar usando aqui o braço da Ciri, da Woman mesmo, tá bom? Vai ficar mais ou menos assim E para as nossas perninhas Eu acho que não Tá com o Duboy A gente vai colocar esse Xbox F Que é a da Clarice, tá? Muita gente fica em dúvida Se esse corpinho aqui tá certo Mas é assim mesmo, tá? É o da Clarice, ele só muda o nome, pessoal E pronto Olhem só como ela já ficou super pequititinha Esse braço aqui, pessoal Fica meio largo, tá? Se você achar um bracinho que fica ainda menor Eu recomendo que você coloque, tá? Mas não faz muita diferença o tamanho, na verdade Mas enfim, agora na parte da Build Você tem que deixar o Body Type Que é esse primeiro triângulo aqui lá embaixo E o Body Size, que seria o corpinho É no menorzinho também Você deixa mais gordinho ou mais magrinho Eu vou deixar no meio, como sempre E vamos diminuir a cabeça Tem que ser sempre no R15 E olha como já estamos, pequenininha E esse basicamente é a parte inicial Só que óbvio, né, gente? Não dá pra ficar com essa roupa bem aqui Então, pessoal Primeiramente eu vou tá mudando aqui a parte da skin, tá? Mudar a cor Mas isso também você pode colocar aqui o que você quiser E agora para os acessórios A gente tem que colocar, pessoal Roupinhas 3D E assista o vídeo até o final Que eu vou mostrar um jogo aqui no Roblox Que você consegue pegar vários itens 100% grátis, pessoal E aí você pode colocar a roupinha que você quiser Mas tem que ser 3D, pessoal Não pode ser 2D Então eu vou tá deixando só uma blusinha Pra vocês verem, né, como é que fica o resultado final Você até pode usar a calça sem ser 3D Só que ela vai ficar meio estranha com essa partezinha aqui Então o que eu realmente recomendo é que você use ali Uns shortinhos que seja 3D também, ó Vamos testar esse daqui Ah, ficou bem bonitinho, pessoal Gostei E aí se você quiser também colocar uma calça assim, olha Você até pode, mas acho que fica meio estranho, tá? Mas aí vai do seu gosto Eu vou deixar só assim mesmo Que eu acho que vai ficar bonitinho Talvez com esses shorts aqui, ó Ah, ficou legal por conta do sapatinho E os acessórios em geral Você pode colocar ali o que você quiser Eu vou colocar esse cabelinho aqui mesmo Só pra mostrar pra vocês E um rostinho aleatório aqui Só pra gente tá testando, pessoal Vamos ver um rostinho bonitinho que eu tenha Ah, esse aqui fica bem fofinho Vamos ver É, mas acho que ficou meio estranho com esse skin, pessoal Vamos tentar pegar outro Pode ser esse rostinho aqui, ó Pronto, pessoal Ela ficou muito fofinha Mas vamos ver agora na parte do home E aqui, pessoal Pra gente pegar os itens A gente vai escrever a palavra free Do jeitinho que eu escrevi bem aqui Dando um enter vai aparecer Esses vários jogos, tá? Só que a gente vai tá pegando Esse mapa bem aqui, ó Free itens grátis Esse primeiro que aparece Se vamos estar entrando dentro dele E galera, dentro desse mapa Você consegue pegar vários itens grátis, tá bom? Olhem só Aqui tem a parte dos itens do Roblox grátis Ainda tá carregando, tá? Porque tem muito, muito item mesmo Mas aqui fica a parte dos cabelos, tá? Grátis E aqui fica mais cabelos E aqui ficam roupinhas 2D, tá? Mas pra essa personagem tem que ser roupinha 3D Aqui ficam alguns acessórios Se você quiser pegar Aqui fica alguns personagens E a gente vai tá vendo aqui, ó A parte dos emotes, tá? E animações também grátis Que ficam nessa parte bem aqui E agora, pessoal Se a gente vir para a outra partezinha, pessoal Que é a parte dos eventos, tá? Aqui você consegue pegar vários itens, ó Tem esse evento aqui do Minions Que você consegue tá fazendo Esse daqui, pessoal Tem vários eventos que você consegue tá fazendo E aqui ele explica o que você precisa fazer Olha, por exemplo, andar até o meio E ele vai explicando ali o passo a passo De como pegar cada item Tem vários, gente Olhem só o tamanho desse corredor É muitos itens Eu não vou até o final Só vou ficar até amanhã mostrando pra vocês E também temos a parte aqui, pessoal Dos outros itens Onde a gente consegue pegar alguns chapéuzinhos Tem até o chapéu do nosso querido Brasilzão E também, pessoal A gente tem a parte das roupinhas Que é da Liar Clothes Que é as roupas 3D, tá? Então se por acaso você quer saber Como pegar essas roupas É só você comprar por aqui E como que eu compro, Mioca? Pera aí que eu vou mostrar agora mesmo pra vocês É só você chegar perto de uma blusa que você queira Eu acho que essa daqui eu devo ter Mas tudo bem Você vai clicar nela Ela vai falar que eu já tenho Eu não sei se eu tenho essa daqui Mas basicamente você vai precisar clicar, pessoal Eu acho que eu já peguei foi a todas, tá, pessoal? Deixa eu ver se encontrou uma aqui Que eu ainda não tenho É, eu já tenho tudo, ó Mas aí você vai clicar e você só vai estar resgatando aqui O seu item, tá? E ele já vai direto lá pra parte do seu avatar Meu Deus, eu tirei toda a roupinha dela, pessoal Mas tá tudo bem Vamos ver se eu tenho essa blusinha aqui Essa daqui não tem, ó Vai clicar, vai aparecer aqui É só você clicar pra estar coletando Vai esperar alguns segundinhos E pronto, gente, sério Já vai estar lá no seu avatar, pessoal Então, galera Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Esse foi o vídeo, galera Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau